Pra quem não sabe, ele se brincando é uma criança de 12 anos que tem umas poesias bem conhecidas aí no meio que eu gosto muito de uma, quero contar pra vocês aquela A novinha não me quer só porque eu sou da roça Roça, roça o peru nela que ela gosta E eu não sou um cara que sei muito da vida não Mas eu queria dar um conselho pra essa criança Sempre que alguém te der indícios que não te quer Não tenta roçar o peru nela não Isso pode dar uma merda moleque Porque se você parar pra pensar Às vezes ela não te quer, não é nem porque você é da roça É só porque você tem essa mania chata de fregar o pinto em todo mundo Para um pouco e pensa Talvez a mania de perseguição sua É o que eu gosto muito que é, ó Me encaixa aquela canta assim, ó Ai, tio do sexo Pode escrever que eu esculacho Faço tudo que reliquia e dou até a bunda de cabeça lá embaixo Dua bunda de cabeça lá embaixo Dua bunda de cabeça lá embaixo E eu fico me perguntando Em que nível de rotina tem que chegar na sua vida sexual Pra você ter a ideia de dar a bunda de cabeça pra ela Essa pessoa não tinha mais nada pra fazer da vida dela Já tinha zerado o Kama Sutra duas vezes Sem macete Jogando com o weed Quem já zerou o Kama Sutra com o weed sabe que é muito mais difícil Eu fico pensando nessa ideia de dar a bunda de cabeça pra baixo Eu realmente acho muito inteligente Eu acho sensacional Eu queria ter tido essa ideia, Ju Se eu tivesse tido essa ideia Eu ia dar só pra tirar onda Só ia encontrar na rua Pô, Lucas, te vi dando a bunda ontem É, mas foi de cabeça pra baixo Você consegue? Não, então fica quieto, porra Tem uma música muito marcante dos ídolos meus O nome deles, desse grupo é Havaianos Os Havaianos Tem uma letra, uma música linda que o nome dessa música é Um pente é um pente E eu queria dividir com vocês a letra diz assim Amor é amor Traição é traição Um lance é um lance Romance é romance Um pente é um pente Que é uma ótima definição de cada elemento apresentado, né? Camões Poeta português do século XVI Um otário Perdeu tempo tentando explicar Amor é fogo que arde sem se ver Amor é fogo que arde sem se ver Dou o que desatina sem ver É um contentamento descontente Ferida que dói e não se sente Mal sabia ele que amor é amor Traição é traição Traição é traição Um lance é um lance Aí você diz meio confuso Me pergunta Tô aqui pra responder mesmo Mas Lucas E o pente Um pente É um pente Tô de cor Eu queria muito que a minha professora do ensino médio Aceitasse uma linha de raciocínio assim Eu não teria reprovado o primeiro ano em matemática Professora O cateto é o cateto A hipotenusa é a hipotenusa E o pente é o pente Cê tá ligada? Tô ligado A hipotenusa Cê tá ligada? Tô ligada Tô ligada